Aplausos 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 Fala aí galera Já estamos ao vivo aqui para o Brasil e para o mundo Trazendo para vocês essa grande semifinal Flamengo e Vasco Categoria sub-8 Já estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo E lembrando A bola oficial da Federação do Estado do Rio de Janeiro É Cajiva A bola oficial da Federação do Estado do Rio de Janeiro A bola oficial da Federação do Estado do Rio de Janeiro Você não é inscrito no meu canal Brincadeira rapaz Eu sou muito desse mundo E eu acho que é interessante Não brincadeira Eu sou muito do mundo do mundo do mundo do mundo do Estado do Rio de Janeiro É isso aí galera, estamos ao vivo aí para o Brasil e para o mundo Trazendo pra vocês essa grande semifinal É aqui com o canal Jogador Famoso.10, o canal do esporte É decisão, é aqui galera, vamos lá Já chega na live deixando seu like Compartilha pra todo mundo Finge que a fofoca espalha pro mundo Beleza Manda! Vamos lá galera Que isso fera, já deu um ouvir no equipamento do jogador famoso rapaz Galera aí já tá preparada Já já essa bola vai rolar Categoria sub-8, vamos lá galera Já vai deixando seu like Compartilha pra todo mundo Finge que a fofoca espalha pro mundo A bola oficial da federação é Cajiva Não vai nada Esqueci de trazer essa bolsinha Sem problema, vai vir Olha isso Vê o que eu falo, Vê, de coisa antes Cara, essa rota é meia muito de nós Vamos lá galera, hoje a nossa meta aqui Hoje galera, queremos bater a marca aí De 27 mil inscritos no canal Tá faltando 130 inscrições Eu vou colocar aqui Nossa meta hoje Gil, você sabia que a nossa meta hoje é 130? Sabia, vamos bater essa meta aí De 27 mil inscritos hoje Posso contar com a galera aí? A galera que tá na nossa live aí Faltando 130 inscrições pra gente bater 27 mil inscritos hoje Vamos lá galera, vamos lá Eu conto com cada um de vocês Você que tá na nossa live aí Tá torcendo pra quem? Vamos ver Galera, você que tá na live aí Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Tá oscilando muito, entendeu? Tá oscilando muito, entendeu? Tá oscilando muito, entendeu? Vamos que vamos galera Já já essa bola vai rolar Fortes emoções aqui Com o canal Jogador famoso Ponto 10 Mais um canal do esporte Já já Vem a voz aí da base Gil Silva Eu vou falar igual o José Carlos Araújo Cheguei Boa noite galera Boa É isso aí galera Boa noite Prenúncio de uma partida sensacional Pra Flamengo e Vasco da Gama Lá em São Januário deu 2x2 Flamengo abriu 2x0 O Vasco buscou o resultado Fortes emoções aqui hoje Fortes emoções Fala aí pra mim galera Como é que tá a imagem aí? Como é que tá o som? Você que tá na nossa live aí Vamos lá hein Boa noite os E aí, por aí? Voltei pra cá, porque quando você fica mexendo aqui, fica dando barulho. Não, depois ele vai ficar aqui no... Então é isso aí, galera. Nossa meta hoje é 130 inscrições, hein? Vamos bater a marca de 27 mil inscritos no canal, hein? Eu conto com todos vocês, hein? Quero ver, hein? Vocês vão colaborar aí pro canal Jogador Famoso e bater essa marca hoje? Espalha pro mundo, galera. Espalha pro mundo, hein? Boa tarde. Diomar Leite, boa tarde pelo canal. Vamos, galerinha. Domingão, Ibrama, Santa Catarina. Santa Catarina na nossa live. É de lá? É de Joinville. Joinville? É isso aí, a galera apoiando o trabalho do canal Jogador Famoso, que cada dia que passa, essa galera abraça o canal Jogador Famoso. Agradecer primeiramente ao clube Regrata do Flamengo aí por contribuir pra que a gente possa fazer o nosso trabalho. O Vasco da Gama também, que sempre abre as portas lá pro canal Jogador Famoso fazer o trabalho dele. Muito obrigado, tanto a equipe do Flamengo, quanto a equipe do Vasco. Obrigado pelas portas abertas aí pro canal Jogador Famoso poder fazer o trabalho dele, hein? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gabriel Gabriel Claudino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto